São, em 5 segundos, Entra no Ar, o programa que briga por você. Opa, hoje, uma quarta-feira, dia 4 do mês de janeiro do ano de 2017. Boa tarde, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, nós estamos chegando ao vivo para toda a região central do estado de Rondônia com o Você na TV, o programa que briga por você, agradecendo esse horário importante que você nos permite fazer parte da sua vida, da sua família. Aliás, para nós, o Você na TV é tão importante que a gente chega em dois horários especiais na vida dos cidadãos, das cidadãs de paranaenses e rondonienses, já que estamos sendo vistos também em outras cidades. No horário do almoço, muita gente nos acompanhando e também no horário do café da manhã. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho de vocês. Olha, os fatos que fazem a edição de hoje. Agentes penitenciários e moradores reclamam das péssimas condições da estrada de acesso ao presídio Agenô Martins de Carvalho. Uma situação que se repete todos os anos. Matrículas para novos alunos da rede estadual poderão ser feitas pela internet. Ministério Público do Estado intensifica a cobrança da implantação de taxímetros no município. Carreta do Hospital do Câncer de Barretos atenderá no 2º Batalhão da Polícia Militar a partir desta quinta-feira. Casos de malária caem em Rondônia. Essa é uma boa notícia. Escola Padrão MEC vai funcionar no sistema integral. Gente, tudo isso a partir de agora aqui no palco do Você na TV para o seu televisor. É o programa que briga por você que está no ar. Rapaz, a direção comprou cadeiras novas. Comprou parcelado, mas comprou. Está aqui. Vou levar lá para os nossos entrevistados. Pega aí a outra. A direção hoje comprou cadeira nova. Tudo parcelado em 48 vezes no cartão BNDES. Essa aqui está cheia de plástico. Tira essa daqui. Tira essa aqui. Rapaz, cadeirinha chique, hein, Diógenes? É, parecendo até o programa do Tergon. Tudo chique. Toma. Aí, ó. Cartão BNDES. Depois fala mal da Dilma. 48 vezes as cadeirinhas no cartão do BNDES. Ficou bom, não ficou? Bacana. Dá um pouco de conforto aos apresentadores. Porque nós somos a prata da casa. Né, Diógenes? Nós somos o coração dessa TV. Aí, ó. Gostei, ó. Tudo em 48 vezes no cartão BNDES. Depois fala mal do governo do PT. Está aí, ó. 48 vezes no cartão BNDES, né? Depois fala mal do governo do PT ainda. Está aí, ó. Até vestir de PT ele já se veste, ó. Entendeu? O Jota agora está na... Na Gazeta? Ligou para mim hoje, Jota Paiva. Oi, Divaldo. Tenho muito agradecimento por vocês. Está bom, Jota. Quero dinheiro. O Evaldo disse que quer dinheiro. E eu quero desejar boa sorte. Aí, ó, Jota, que está na Gazeta nesse horário. Sucesso, viu? A produção não é todo mundo que abriu a rede social hoje. Não é todo mundo que leu os sites. Entra daqui a pouco, durante o nosso intervalo comercial. Procura a foto de um cavalo que está no G1. E eu quero perguntar ao cidadão de casa. Mandar o WhatsApp aqui para... Aliás, se você quiser ligar para nós, 34219010. É o telefone aqui da emissora. 34219010. Ou você pode também mandar mensagem de texto ou ligar no celular da Claro 99215-1509. Caso você queira mandar o WhatsApp, 992917525. 992917525. Você manda o seu WhatsApp. E hoje eu estou perguntando o seguinte. Você acha que animal tem algum grau de sentimento? É extinto? O que é? Casa tem uma... Ali, ó. Esse caso... Deixa eu abrir aqui o site G1. Aconteceu... Foi em Minas, produção? Foi em Minas? Oi? Paraíba. Deixa eu dar uma acessada aqui no G1. Essa foto está rodando o mundo hoje. Teria animais sentimentos? É extinto? O que é? Será que ele achava que o dono estava vivo ali no caixão? Hã? Como explicar uma foto como essa daí? É... Como explicar? Faz o seguinte. Congela a foto aí na tela. E eu vou ler do próprio computador da edição. Já que eu estou tendo uma certa dificuldade em buscar a matéria aqui no meu celular. E eu quero perguntar ao telespectador. Só abrir o G1, ela está entre as mais lidas. Não só do G1, como de todos os sites de notícia hoje do Brasil. Aqui, ó. Lado esquerdo, vai baixando. Eu quero... Quem não viu na rede social, vai ver agora. E quem já viu, vai poder opinar. Tá, gente? Aqui, ó. Clica aí e vamos dar uma lida. Em casa, por exemplo, apareceu uma cadelinha lá. Aliás, não sei se tem dono. Sei que ela é muito carinhosa. A gente chega e ela está na porta da casa, esperando para receber um carinho. Olha aqui a notícia, pessoal. Um cavalo comoveu a família e os amigos do vaqueiro paraibano Wagner Figueiredo de Lima. Daqui a pouco vamos mostrar a imagem do cavalo e do Wagner. Os dois eram bem apegados. Pelo que a gente está vendo aqui, ó. Wagner Figueiredo de Lima, que morreu em um acidente de moto na madrugada do dia 1º de janeiro. O animal foi levado para se despedir do dono e, ao ser colocado perto ao veículo onde estava o corpo, deitou a cabeça sobre o caixão. Um momento que chamou a atenção de todos que foram ao velório de Wagner de Lima. O enterro do vaqueiro aconteceu na tarde de terça-feira, em Cajazeiras, Sertão da Paraíba. Então, olha, está aí. O Wagner mora em Cajazeiras, Sertão da Paraíba, e era agarrado a esse cavalo. Aí levaram, alguém falou, nossa, o cavalo se despediu dele. Levaram o cavalo para se despedir do Wagner, que morreu de acidente de moto em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Aí o cavalo baixou a cabeça e fez desse jeito aí no caixão. E as pessoas já foram fotografando, já foram filmando, porque no entendimento delas, o cavalo estava com saudades. Aí, ó, o cavalo se aproximou e aí quando ele viu o caixão com o dono dentro, ele fez esse ato aí. No G1, as opiniões são diversas. Muita gente acha que o animal tem sim um grau de sentimento, e outras pessoas acham que o animal só estava coçando a orelha. Mas estranho, porque eu particularmente, inicialmente, pensei também que o animal poderia estar coçando a orelha. Mas não, o caixão estava dentro do veículo, o animal chega, ele abaixa, supostamente teria visto lá o rosto do dono, e ele passa a cabeça no caixão. Será que animais têm sentimento? Qual a sua opinião de casa? Essa foto do cavalo, pega o Wagner com o cavalo, tem aí a foto, essa foto comoveu hoje o mundo todo. As pessoas entendem que o cavalo estava com saudades, estava ali se despedindo do dono. Nós temos um caso de um cidadão que foi preso, e na hora da prisão, o cachorro que estava com ele começou a segui-lo. Entrou dentro da viatura e foi com ele. Tem caso de animais, de cachorro, que morrem, o Diógenes, o dono morre e ele fica lá no cemitério onde o dono foi enterrado. Na mesma matéria tem a foto do Wagner. Não está baixando? Então, o seguinte, qual a sua opinião? Você acha que o cavalo estava apenas coçando a cabeça, ou que há algum grau de sentimento entre o animal e o ser humano? O que seria, eu não sei o que é esse sentimento. Na minha opinião, o que há, por exemplo, você chega em casa, um cachorro vem todo abanando o rabo pra você, todo querendo carinho. Será que ele quer apenas a ração? Porque cachorro, você pode deixar ele passando fome, que ele fica ali com você. É diferente do gato. O gato, se tem comida, ele é ótimo. Se não tem comida, ele vai embora. Não é verdade? Então, assim, qual a tua opinião? O cavalo estava realmente se despedindo do dono, Wagner? Esse fato que aconteceu em Cajazeira, no sertão da Paraíba, ou já estão exagerando? Coloca aí o Wagner quando era vivo, com o cavalo dele. E aí? Manda pra nós ter o WhatsApp 992917525. Aconteceu na Paraíba, isso aí. Vai começar a chegar aí mensagens no WhatsApp. Nós perguntamos hoje, o animal, ele pode ter algum grau de sentimento? O Diógenes, por incrível que pareça, as pessoas não acreditam. Toma, o Diógenes, que trabalha conosco aqui na edição, ele é um rapaz que gosta de estudar. Ele é um pouco filósofo. E ele diz que estudou que o animal tem a intuição cognitiva, a capacidade motora de uma criança de até 4 anos de idade. Cognitiva e motora. Então, o Diógenes, olha, ele estuda, você viu a produção? O Diógenes, aqui da edição, está falando que ele já estudou, que não sei se todos, mas pelo menos parte dos animais, tem a capacidade motora e cognitiva de uma criança de até 4 anos de idade. Uma criança com 2 anos, ela já tem sentimentos. Então, esse caso do cavalo, que ao se aproximar do caixão do dono, baixou a cabeça e esfregou no caixão. Afanto, está rolando o mundo hoje. Aconteceu em Cajazeiro, Paraíba. Isso aí, olha só. Está vendo, produção? Isso aí, é um ato, um instinto? O cavalo estava coçando a orelha? Ou ele estava se despedindo do dono, Wagner, que morreu de acidente? Dá a sua opinião. Olha, está vindo aqui pedir ajuda. Vamos ver se o pessoal consegue ajuda. Chega um pouco para cá. Qual o seu nome? Deixa que eu seguro para você. Marcos Pereira da Rocha. Marcos Pereira da Rocha. E você faz o que da vida, Marcos? Olha, eu trabalho com serraria. Aham. O que aconteceu? Eu vim do Paraná para trabalhar aqui. Vendi tudo o que eu tinha lá, vendi os meus maus e tudinho. Veio que eu vim para cá e chegando aqui, deu tudo errado. Porque eu vim para cá para trabalhar com serraria. Só que chegando aqui, nem encontrei serraria, nem encontrei nada. E eu estou aqui faz três meses. Mas você não se informou antes? Como é que é? Wagner? Marcos. Marcos. Você não se informou antes, Marcos? Não, na verdade, quando eu saí daqui, faz tempo já. Quando eu saí daqui, tinha serraria aberta. É quando eu voltei agora, não tinha mais serraria aberta. Porque eu faço tudo na serraria. Quando eu vim trabalhar na serraria, eu faço tudo na serraria. Então eu aprendi a laminar a serraria, mas a minha função é trabalhar em serraria. E aqui, eu estou com três meses nessa cidade. Estou aqui tentando arrumar alguma coisa, só que eu não consigo nada. E eu resolvi agora, estava voltando para o Paraná. Você mora onde no Paraná? Moro lá em Baiti, no Paraná. Baiti, você tem parentes lá? Na verdade, lá é o seguinte. Moro lá há dez anos naquele lugar. Aí o que aconteceu? Não é preciso eu ir embora para cá, porque aqui eu conhecia. Eu conhecia aqui. Eu achei que aqui eu ia conseguir um serviço melhor que lá. Mas se você voltar para lá, quem está lá para te acolher hoje? Não, porque a minha mãe, ela voltou para lá. Ela foi lá para conseguir. Ver se o negócio é pegar uma casa. Ganhar uma casa lá. Ganhar uma casa nessa cidade. E a casa lá não é do governo. É uma casa do prefeito. Porque deu uma casa... Uma casa da prefeitura. ...as pessoas não podem pagar aluguel. E você precisa voltar, qual o nome da cidade? Ibaiti, no Paraná. Ibaiti. O Marcos está desde ontem aqui na emissora. O pessoal bravo com ele, incomodando. Falei, toca esse cara daqui, chama a polícia para ele. Ninguém suporta mais esse cara aqui na TV. Cheguei hoje e estava aí de novo na porta. Falei, esse cara só pode estar precisando. Porque o cara está desde ontem aqui pedindo, pedindo, pedindo. Não tem passagem pela assistência social. Falei, o cara está desde ontem incomodando. Ele está precisando mesmo dessa passagem. Então, você precisa voltar. Você está vindo na emissora o quê? A pé de bicicleta? Como é que você está vindo aqui? Olha, na verdade, eu estou vindo de a pé. Só como é que na Vila Jotão. Entendi. O que eu estava precisando é assim. Se a pessoa puder, tiver condição... Que, pelo amor de Deus, me acude com essa passagem. Qual o valor da passagem, Bairi? Não aguento mais ficar sofrendo aqui. O valor da passagem... Marcos. Tem duas empresas que fazem para lá. Um é a Andorinha e a outra é a Eucatur. Pela Eucatur, vai até Londrina. É R$ 470,00. E pela Andorinha, vai até Orinho. É R$ 499,00. Só que, quem vai para Londrina... Vai em Londrina, com a minha cidade, eu tenho que pagar mais R$ 50,00 de passagem. Em Orinho, fica perto da cidade. Eu pago mais R$ 15,00 de passagem para chegar na cidade. Então, você precisava de qual? Seria pela Eucatur ou pela Andorinha? Olha... Qual que fica mais prático? O que eu acho que fica mais perto é pela Andorinha. A Andorinha vai lá em Orinhos. Então, tá bom. Você tem um telefone para as pessoas entrarem em contato com você, Marcos? Olha, o telefone aqui... Ele tem aqui... Ele traz escrito num papel, ó... É de um vizinho. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser doar alguma coisa... Você conhece a cidade? Você iria pegar essa doação na casa da pessoa? Olha, aqui eu não conheço nada. Mas se a pessoa ligar aqui e der o endereço, falar onde tem que ir, eu procuro. Eu não sou uma pessoa assim que não vai se informando. Eu vou se informando, eu chego lá. Então tá. Pessoal, o telefone está na tela. Se alguém quiser colaborar com parte da passagem dele, um pouquinho aqui, outro ali, ele vai conseguir retornar. 992-15-15-09 é o telefone da TV. Aliás, eu vou pedir o seguinte. Se você tiver condição, você liga aqui e fala que vai doar alguma coisa. Ó, eu consigo doar essa quantia aqui. Aí você pode, quem mora no primeiro distrito, deixar na loja M3. Sempre o povo lá da M3 está pronto a atender. E quem mora no primeiro distrito, na Estil Materiais para Construção. Mas liga aqui e fala, ó, vou ajudar dessa forma aqui. Tá aí na tela, 992-15-15-09. Você informa aqui a sua doação e deixa essa doação no primeiro distrito, na Estil Materiais para Construção. No segundo distrito, na loja M3. A loja M3, ela está ali na Avenida Brasil T4. Dá o telefone aí na tela, 992-15-15-09. Eu fiz o meu apelo, agora faz o teu lá. Eu só queria, só agradecer a todos que contribuírem. Aqueles que não contribuírem, não puderem contribuir. Eu agradeço também, porque eu sei que não está fácil hoje em dia. E é isso. Eu trepou, eu não tenho para deixar aqui. Mas, que nem o Edivaldo falou, aonde você deixarei a contribuição, pode ter certeza que vai ser entregue ou para mim, ou para o Edivaldo, mas dele já, aqueles que puderem, que pelo amor de Deus, que puderem me ajudar, que me ajudem, quiserem ir na minha casa. Eu vou deixar o endereço aqui, ó. O endereço da minha casa, que eu estou morando, é na rua Tiradente, 461, Vila Jotão. Eu não preciso andar com mentira. Eu estou aqui falando a pura verdade. Eu estou em uma situação difícil. E tudo o que eu quero é conseguir essa passagem e estar voltando com o Paraná. Porque eu sei que, como você diz, tem muitos que andam com mentira, que andam com isso, que andam com aquilo. Eu não, gente. Eu vim aqui mostrar a cara, eu vim aqui falar a verdade. Tudo o que eu quero é essa passagem. Se a pessoa quiser ir lá comprar a passagem, se você for comprar a passagem, pode ir lá, que eu vou ficar muito contente. Desde já, eu agradeço. Muito obrigado. Tá aí, pessoal. 992-15-1509. Você pode lugar e doar a quantia que você quiser. Só informa aqui na TV. A quantia que você está doando. E aí você deixa, se puder, na Estil, no bairro 2 de Abril. E na loja M3. Aí, Marcos, a gente vai recolher. Se vier a doação, espero que venha. E a gente chama você depois para fazer entrega. Tá bom? Vai na paz. Pode passar aí frente à câmera. Esse telefone que está nas mãos dele, que é do vizinho dele, você já tem aqui na TV, produção? Já? Então, tá bom. Obrigado. A gente entra em contato, tá? Tomara que dê certo. Olha, agentes penitenciários e também a população, né? Reclamam das péssimas condições da estrada de acesso ao Agenor Martins de Carvalho. Uma história que se repete todos os anos. Passa ano, entra ano e a história sempre é a mesma. Sem sinalização, com muitos buracos, a estrada de acesso à Eletronorte e também ao presídio Agenor Martins de Carvalho não tem mais condições de trafegabilidade. Os pedidos para que conserte a via já foram vários, mas até o momento, esta é a situação. Intrafegável diariamente. São mais de 100 pessoas que utilizam a via para chegar até suas residências ou sítios, já que elas também interligam a estrada de acesso à Gleba Perineus. Quando chove, a situação fica ainda pior. Lama, barro e muitos sitiantes já caíram pela via. O pedido é de socorro ao DR, já que a via pertence ao governo do Estado. Pede-se com urgência um recapiamento e conclusão do asfalto, ligando ao presídio Agenor Martins de Carvalho. Se não bastasse esta situação, os moradores ao redor da principal via de acesso a estas estradas também estão quase ilhados. Quando chove, fica sempre este mar de água, danificando ainda mais o asfalto e também as estradas de acesso aos residenciais e também a estrada de acesso ao presídio. O pedido é de socorro. Há mais de dois anos que não se há uma atenção por parte do município e muito menos do Estado. Ok, muito obrigado. A gente espera que a situação se resolva. É um fato que repete ano após ano. A verdade é que a estrada do presídio deveria ser asfaltada, levando em consideração a urgência que se tem das viaturas de chegar até o presídio, tanto da viatura da polícia militar quando precisa atender ocorrências naquela região, quanto as viaturas dos agentes penitenciários quando precisam levar aqueles que foram condenados ou trazê-los para algum procedimento, seja na justiça ou no hospital. Mas, lamentavelmente, aqui nós estamos nem falando de asfalto, estamos falando de condições mínimas de se chegar ao agendor Martins de Carvalho. Olha, já estão ligando aqui fazendo doação, viu? Já tem umas pessoas, como a Iracy acabou de ligar ali na nossa central de atendimento, está doando para esse rapaz. Sinceramente, ontem, o Marcos, ele incomodou tanto aqui na emissora que quase que a gente chamou a polícia para ele. Mas a gente vê que, pelo jeito, ele está precisando mesmo. Que ninguém se humilha tanto sem precisar, não. Ele está desde a quarta ou a quinta vez que ele vem aqui na TV pedir ajuda. Aí tem hora que você tem que falar, não, a gente tentou encaminhar para assistência social, mas estava fechada, então a gente vê que ele está precisando. Eu não acredito que uma pessoa de sã consciência, você vê que ele é um cara simples, cidadão tranquilo, e que ele quer voltar. Veio para cá, não deu certo, o que eu acho muito ruim. Porque antigamente as pessoas chegavam em Giparaná, antigamente há poucos anos, quase que ontem, as pessoas chegavam aqui e encontravam aqui o eu dourado. O que é o eu dourado? O novo mundo. E aqui as pessoas se estabeleciam. E hoje já são várias pessoas que vêm na busca desse novo mundo, chegam aqui, não encontram o emprego, quebram a cara e vêm aqui pedir ajuda. Teve uma senhora que ela veio aqui ao nosso programa, porque também não deu certo e ela retornou. E direto ela me manda a mensagem do Paraná, diz que é grata o resto da vida pelo que a população de Giparaná fez para que ela conseguisse retornar. Então, eu agradeço quem puder doar. Nós temos aí, olha, 992-15-1509. É perto de 500 reais que ele precisa. Você pode ligar aqui e fazer a sua doação. Eu hoje não consigo colaborar. Ontem quase que esgotei já a minha cota de colaboração. O pessoal aqui do Flórida nem entrou em contato comigo urgente. Morreu uma pessoa e o filho precisava ir urgente para Porto Velho. A gente se reuniu, fez uma vaquinha. O rapaz foi lá ver a mãe dele ou o pai dele, não sei, se morreu. Mas sempre que a gente pode também, a gente faz essa colaboração. Então, está aqui na tela 992-15-1509. Você vai ligar e falar, olha, eu sou o Paulo. Vou deixar a minha doação na M3. Eu sou a Noeli. Vou deixar a minha doação lá na Stil. Então, participe, viu? Falar em Noeli. Noeli Kishi está nos acompanhando. Quero mandar um beijo e um abraço para você, viu, Noeli? Você, o André, todo mundo aí que viu o nosso programa. Olha, antes de eu ler aqui os primeiros recados que estão chegando, caso você queira anunciar no SBT de Paraná, entenda por quê. Hoje as empresas estão aqui anunciando. É porque tem retorno. Eu passei no Irmãos Gonçalves na véspera de Natal. Olha, parecia a 25 de março. Você tinha que sair se desviando das pessoas para entrar no Irmãos Gonçalves. Gente, isso é resultado de um bom produto, que a gente sabe que é bom. O produto e o atendimento do Irmãos Gonçalves aliado a uma boa mídia. João Gonçalves não corta mídia, que é o dono do Irmãos Gonçalves. Resultado. Tinha mercado que estava vazio na véspera do Natal. O Irmãos Gonçalves não estava cheio. Aí tem gente que fala assim, ah, mas ele pode anunciar porque ele tem... Ele é grande não. Ele se tornou grande também porque usou a mídia. Quando ele era pequeno, não anunciava tudo que anuncia hoje. Mas tirava um pouquinho para divulgar que ele existia. E hoje quem anuncia conosco, graças a Deus, tem retorno excepcional. Nossos consultores de venda. Nós temos aí o Claudio Ivan Francisco 99342-5614. Está na tela. Você empresário pode chamá-lo. Ou a Regina Dias 99215-6632. 99215-6632. Daqui a pouco nós vamos saber aqui quando começa a funcionar a escola padrão MEC. Os casos de malária que estão, graças a Deus, caindo em Rondônia. E agora eu quero ler aqui os recados. Olha. Nós estamos perguntando sobre o cavalo, né? Se, na tua opinião, essa foto que nós mostramos hoje, ela é do animal que está se despedindo do dono ou é por instinto. O animal baixou ali para coçar a orelha. Olha, eu acho que ele estava se despedindo do dono. Os animais têm sentimentos e são carinhosos e amáveis. Elenaira, que mandou o recado aqui dela, viu? Uma pessoa mandou... Aí, ó, o animal. Elenaira acha que ele estava, de fato, se despedindo do dono. Alguns documentos foram encontrados. Falou foto na tela. Tem a foto aí, produção? Olha, se você é dono desses documentos que estão aparecendo aí na tela, ligue para 992016463. 992016463. 992016463. Eu acho que os animais são que nem gente. Tem coração e sente o mesmo que a gente sente por eles, viu? Peço que leia quando voltar já do intervalo. É o Saul. Porque talvez está almoçando e vai sair mais cedo. Então, o Saul acha que sim, que o cavalo estava se despedindo do nome dele, viu? Do dono, melhor dizendo. Deixa eu ver mais. Todo animal, dependendo do tratamento que tem, ele responde. Deixa eu ver o que a pessoa está falando aqui. Outra criticando a Eucatu. Olá, será que a Eucatu, uma empresa grande dessa, que os donos comandam, quase toda a cidade não pode doar? A passagem para esse homem que precisa ir para o Paraná, isso é uma vergonha. A pessoa está criticando. Olha, não vou falar da Eucatu. E algumas vezes eu fui lá e fui atendido. Dessa vez a gente não conseguiu falar com os donos. Edivaldo, me chamo Charles. Acho que todo animal tem sentimento. Porque meu avô tinha um cachorro muito apegado a ele. E quando meu avô saía de casa, ele só falava o nome do meu avô. Ela era só falar o nome do meu avô, que ele ia até o portão para ver se ele estava chegando. Portanto, quando meu avô faleceu, o cachorro morreu dias depois. Então tinha um animal. E aí quando o avô saía, falava o nome do dono, o cachorro ia lá no portão ver. Quando o avô morreu, o cachorro morreu dias depois. Eduardo, qual o número do homem que está alugando a casa no Parque São Pedro? Você não falou nada disso? Eduardo não falou nada disso, viu gente? Foi em outro programa que vocês viram. Olha, animal tem sentimento. Ele estava se despedindo. Bom, eu acho que o cavalo foi sim se despedir do dono. Pois todo animal tem sentimento. Que nem mesmo a gente consegue entender. Se ele é muito apegado ao dono, com certeza foi se despedir. É a Bruna que mandou o recadinho aqui. Edivaldo, eu acho que ele estava se despedindo sim. Os animais têm um grau de sentimento, ainda mais se for bem tratado pelo dono. Eu tenho um cachorrinho cego de nascença. Ele falta pedir colo para mim. Beijos, Viviane. Olha, para quem perdeu a abertura do programa, esse fato aconteceu em Cajazeiro, no sertão da Paraíba. Na terça-feira o dono morreu. Aliás, no fim de semana o dono morreu, o Wagner morreu de acidente de trânsito. E aí ele era muito apegado ao animal. Onde ele ia, ia a cavalo, convivia e levava para pastar e cuidava e dava banho, escovava. Havia uma relação de sentimento, digamos assim, que se estabelece. Olha, esse é o vídeo? Nossa, eu não sabia, agora eu quero ver. Depois eu continuo. Quero ver o vídeo. O vídeo não mostra especificamente aquela parte. As pessoas acham que o animal estava ali triste. Essa é a parte que... Então, para você que perdeu a abertura do programa, apesar dos assuntos locais, eu achei interessante, eu vou também consultar nossos telespectadores sobre esses fatos que acontecem. Em Cajazeiro, no interior da Paraíba, esse rapaz aí morreu de acidente de trânsito de moto. Isso agora é no fim de semana. E aí levaram o cavalo para se despedir dele. O cavalo vai, se aproxima do caixão, aí o cavalo está se aproximando do caixão. Eu não sei se ele viu a foto, se viu o rosto. Na sequência, o animal fez isso aí. Então, nós estamos perguntando no programa hoje. Extinto, o animal baixou simplesmente para coçar a orelha ou, na inocência do animal, o dono estava ali vivo e ele queria chamar a atenção. Eu acho que o animal não sabe que a pessoa está morta. Eu acho que o animal chega e pensa que o dono está ali vivo e tenta chamar a atenção de alguma forma. O que você pensa sobre o assunto? Hoje o nosso WhatsApp é 992-917-525, para você dar a sua opinião. 992-917-525. Eduardo, qual o seu pensamento sobre isso? Fala no microfone. Qual o seu pensamento sobre isso? O animal estava no instinto coçando a orelha ou estava tentando chamar a atenção do dono que estava lá no caixão? Eu acredito, Edivaldo, porque teve um caso na minha família. A minha avó materna, quando ela faleceu, tinha uma vira-latinha em casa. E a partir do momento que ela foi sepultada, todos os dias ela ia para cima do túmulo da minha avó. A minha mãe com as minhas tias iam, buscavam ela para casa, mas ela voltava para o túmulo. E aí, depois de um tempo, viram que ela não ia ficar em casa, decidiram tratar dela lá, levar comida, levar água. Só que depois de um tempo de tanto ela pegar sol e chuva, ela acabou morrendo. Cerca de uns 15 dias depois. Mas ela não deixava o túmulo da minha avó de hipótese alguma. Ela achava que, dependendo da avó, ia aparecer ali. Acho que o animal fica esperando o dono se manifestar. E tem vários casos como este, que a mídia nacional até mostra. Tem casos de mudança, né? Você tenta deixar o cachorro para trás, tem gente num ato animalesco, isso sim é um ato animalesco, e aí o cachorro vai 12 quilômetros, 20 quilômetros, acompanhando a mudança. Ô, Bera, qual a tua opinião sobre essa questão? O Bera é o cinegrafista, por isso que não vai aparecer no ar. Eu acredito também que há sentimento. Inclusive porque quase uma história igual a do Eduardo, por parte do meu pai, o meu avô Antônio, falecido já, ele tinha sete cachorros. E tratava os sete da mesma forma. Aí quando o meu avô sofreu um acidente de moto, que o cara atropelou ele, ele faleceu. Aí logo em seguida, cada cachorro foi morrendo um a um. E eu lembro dessa história como se fosse hoje. Naquele tempo eu era meio novo, mas eu sabia o que era certo e o que era errado já. Aí foi morrendo até desgastar o último e todos faleceram também. Muito bem, obrigado. Mais recadinhos chegando. Sempre mande o nome, viu pessoal? Olha só. O mal das pessoas acharem que animais não podem ter sentimento, na minha opinião, é um mal. Todos têm tratado com carinho, sim. Pode ter sentimentos. Dá para ver na foto que era puro carinho. Não mandou o nome. Olha, sim. Sim, uma vez estava apostando corrida no meu alazão, um cavalo antigo da família. A cela rodou, eu caí. Ele pesou na minha cabeça e entrou uma boa parte de sua pata. Fiquei assustado em ver... Não entendi. Tem uns recados que a gente não consegue ler, porque a pessoa... Fiquei assustado em ver essa matéria. Hoje o animal tem mais amor que um ser humano. É o Cid que mandou aqui para nós. Ó, a pessoa que mandou o recado aí do cavalo que acidentou ficou sem noção aqui, viu? Não dá para ler não. Olha o recado da pessoa, vê se vocês entendem. Sim, uma vez... Ah, tá. Ele ficou olhando, né? Ele ficou parado olhando para mim com uma carinha muito triste, né? E os olhos cheios de água. É que a pessoa está escrevendo do corretor e ela não está vendo que o celular está trocando todas as palavras dela. Quando o celular está no corretor, tome cuidado. Os olhos, o celular trocou por Célio. Uma vez, o celular trocou por Tavares. Então eu deduzi, né? Que era uma vez e não um Tavares. Sempre que estiver no corretor, dá uma olhadinha aí, viu? Que o celular vai trocando as letras. Então, eles estavam no cavalo, caiu a sério, o cavalo pisou nele. O cavalo voltou e ficou olhando triste para ele. A Michele. Eu acho que sim. O animal estava pensando que o dono estava vivo e ele estava querendo chamar a atenção. Falou a Michele. O homem é o pior dos animais. O homem é o pior dos animais e é capaz de... Deixa eu ver aqui. É capaz de amar. Imagina o bichinho que não faz mal a ninguém. Nem meu avô tinha dez cachorros e ninguém chegava perto dele sem que os cachorros deixassem. Olha, eu me chamo Bia. Animais têm sentimento sim. Se ele não for bem cuidado, também pode morrer em pouco tempo. No caso, o cavalo. Eu acho que se não cuidar do cavalo, o cavalo pode morrer. Eu acho que é sentimento. Sou Eliana do cafezinho. Está aí. A população opinando. Vamos saber agora da escola padrão MEC, que vai funcionar em tempo integral. Aliás, é o sistema de ensino dos países desenvolvidos. A criança fica mais tempo na escola, ao invés de trabalhar meio período para conseguir ajudar na renda da família. A escola Alejandro Young, conhecida como padrão MEC, foi selecionada para a implantação do projeto que vai atender 400 alunos das 7h30 da manhã às 5h da tarde, a partir deste ano de 2017. O sistema de ensino em tempo integral garante todo o suporte para a melhoria da qualidade da educação básica pública. através da aplicação de inovações em conteúdo, método e gestão, objetivando a formação integral. O diretor da escola padrão MEC, Wilson Klein, falou das parcerias que foram firmadas para que este projeto pudesse ser efetivado já a partir de fevereiro. Nós só tivemos o primeiro ano do ensino médio, estamos concluindo as atividades, onde então nós tínhamos três turmas, em média de 100 alunos, que estavam conosco, estudando em manhã e à tarde. Diferente do ensino regular, a carga horária será mais puxada com 45 aulas semanais, 20 horas semanais a mais, com avaliações realizadas. O projeto garante ao aluno a oportunidade de acesso à educação equivalente e recursos pedagógicos com novas práticas e salas temáticas. O objetivo deste projeto é fortalecer o ensino, melhorando e preparando os jovens para a vida acadêmica. Então esse aluno começa cedo, almoça na escola, ele não se ausenta no horário meio-dia e fica até às 5h30. O projeto permanece por três anos na escola Alejandro Yang, onde ela é preparada para buscar novos parceiros. A parceria prevê ainda um investimento de 2 milhões de reais, com repasse de 800 mil à escola Alejandro Yang, construção de um refeitório para 400 estudantes e treinamento e capacitação aos professores. Nós já temos procura, inclusive de municípios vizinhos, né, porque qual o pai que não quer o filho numa escola onde ele possa, essa escola possibilita que esse aluno possa escolher uma boa universidade, ter uma boa nota no Enem, então porque a ideia é essa, não é um curso profissionalizante, é um preparo de fato para a universidade. Olha pessoal, daqui a pouco nós teremos as informações sobre como se matricular na escola padrão MEC. A matrícula pode ser presencial, ir à escola ou também pela internet. Já já nós teremos a informação. Eu estava vendo aqui a quantidade de crianças que participam do programa, muitos recados ali chegando de animais que são apegados à criança, e o quanto que a mídia, ela tem uma influência nas crianças. O caso do Papai Noel que foi incendiado em Giparaná. Todas as crianças sabem, em detalhe, elas sabem e sabem que é uma coisa ruim que foi feita contra o Papai Noel. O meu neto tem três anos, não fala direito, toda vez que eu passo frente ao Papai Noel com ele, ele fala, ó, põe fogo no Papai Noel, no Papael. Ó, avô, põe fogo no Papael. Então a gente vê o quanto que a mídia tem essa influência na cabeça das crianças e elas já crescem, né, tendo uma noção do que é certo e do que é errado. Aí a necessidade da gente ter conteúdos aqui que sejam adequados. O meu nome é Bia, animais têm sim sentimentos, se for bem tratado. Foi o último que eu li. Olha, acho que é sentimento sim, sou a Eliana do Cafezinho, que está vendo o programa. Um abraço pra você, Eliana. O animal tem mais carinho do que o ser humano. Disso pode ter certeza. Não mandou o nome. Eu acho que sim. O animal estava sentindo falta do dono. A Jaine, que mandou o recado. Olha, eu acredito. Meu sobrinho tinha um cachorro e ele faleceu no acidente de moto. Em poucos dias, o cachorro morreu também. É a Marilene do Milão que está vendo o programa. O outro falou assim, ó. O animal é uma criatura de Deus e tem sentimentos, até mais que o ser humano. Se bem tratado, eles são fiéis aos seus donos. É a Sílvia que mandou o recado. Sou o Ronaldo, assisto vocês todos os dias. Manda um beijo pra minha mãe Maria. Está dado um beijo pra mãe Maria. Olha, seja lá o que o animal tem sentimentos. Eu tenho um cachorrinho e ele é muito carinhoso. É mais obediente que as minhas filhas. É a Cris. Puxão de orelha aí nas filhas, viu Cris? Boa tarde, Edivaldo. Manda um abraço pra minha sobrinha Elisângela Gomes e Naldo Gomes. E família. Todos os seres vivos têm sentimento, né? Desde que seja bem cuidado. Então a pessoa manda um abraço pra Elisângela e pra o Naldo. Deve ser a minha cunhada e o meu irmão. Mandando abraço. E agradeço pela participação. Oi. Fala aí pra Edivaldo Gomes que aqui na minha casa está sem água da Caerte. Desde o dia 1º, no bairro Valparaíso. O bairro inteiro aí? Ou é só a rua? Manda um ponto específico pra gente. Sou o José Ir. E na minha opinião o cavalo estava tentando chamar a atenção. Pois animais têm sentimentos. Bom, meu nome é Fabrícia. E minha avó morava no sítio. Meu tio faleceu na cidade. Aí quando retornamos pro sítio, o cachorro dele, que se chamava Leão, pulou e pulou em nós. Que só faltou... Eu sei que só perdeu aqui. Aí logo depois começou a procurar meu irmão. Deu várias voltas na casa. Saiu caçando em todo lugar. Até que deitou no lugar. E ficou triste por saber que ele não estava mais. Passou alguns dias, o cachorro morreu. Parece que o cachorro é o que mais sofre, né? O cachorro é o que mais sofre. Edivaldo, estou assistindo o seu programa. Sou a Heloísa, do Nova Brasília. Muito obrigado. Nossa, é muito comovente. Acho que os animais têm sim sentimento. Manda um beijo pra mim, Natália Batista. Pra minha mãe, Maria Luísa. Olha, se verdade o que o cavalo estava se despedindo... Olha, sim, é verdade. É que algumas pessoas... Eu tento ler quando chega aqui. Eu não consigo ler alguns recados. A pessoa fala sim. Isso aí faltou o M no final. Sim, é verdade. O cavalo estava se despedindo. Já aconteceu com a minha mãe. Ao irmão? Ao Naldo Gomes. Ao Naldo Gomes que mandou. Pra Elisângela Gomes e pra família. Então tá bom. Um abraço aí pra o Naldo. Ah, o Naldo agora tem WhatsApp. É, o Naldo tá de WhatsApp. Um abraço aí meu irmão Naldo, né? Ele está nos acompanhando e também pra sobrinha dele. Olha, minha mãe... Tem alguns recados que eu não consigo ler, gente. Eu peço pra dar uma revisada no recado. Pra ver se você conseguiu escrever o que você queria escrever. Ó, sim, é verdade. O cavalo estava se despedindo. Já aconteceu com a minha mãe. Aí vem... O Quá chorou salvo minha mãe. Ó, como é que eu vou decifrar isso? O Quá chorou salvo minha mãe. Aí eu não... Eu fico aqui tentando decifrar, mas não dá certo. Leia o que você escreveu antes. Edivaldo, você tá muito bonito com essa camisa. Sou tua fã e te admiro muito. Obrigado. Pronto? Aquele homem que dança na chuva quando tá feliz. Pronto. Obrigado pelo elogio. Vamos falar de quem agora, produção? Vamos falar do... Será que o pé quente vem hoje? Vamos segurar um pouquinho, então. Vamos falar da M3. Já falou que eu tô bonito com essa roupa, ó. Quem é que veste o Edivaldo? You can leave your head on You can leave your head on Loja M3, coloca aí. Vamos lá. Ô, não é assim não? Então aí, ó. Mostra de novo. Eu tava pulando pra você pôr a mídia aí, uai. Pronto, vai lá. Passe o fim de ano desfilando com os últimos lançamentos da moda da loja M3. Preços que vão parecer presente de Papai Noel. Vestido infantil feminino, treze reais. Camiseta e bermuda masculina infantil a partir de sete, noventa e nove. Vestido feminino adulto, dez reais. Bermuda masculina, treze reais. Camisa masculina infantil, quinze reais. Calça jeans infantil, trinta e cinco, noventa e nove. Saia estampada infantil, doze, noventa e nove. Camisa gola polo, dezesseis e noventa e nove. Vim de ano. Loja M3, Avenida Brasil, entre T4 e T5. Ok, um grande abraço aí, pessoal, da loja M3. Dá uma passadinha lá, viu, gente? Entre T4 e T5. Aqui a gente veste 100% loja M3. Essa calça bonita, ó. Fazia que gostou a calça mais inteira. Como é que é que fala isso aí? Mais transada, né? Dá uma passadinha na loja M3. Ô, produção. Olha aí, pessoal da agência reguladora. T12. Final da T12, no bairro Valparaíso. Tá sem água. Vamos mandar agorinha aqui pra agência reguladora. Daqui a pouco a gente continua. Chegando centenas de recados ali, participando e dando opinião sobre esse animal que a foto hoje está correndo no mundo todo. A ciência se questiona. Será que realmente o animal não tem nenhum grau de inteligência? Não tem nenhum grau de sentimento? Então, isso aqui está bombando. Muita gente mandando recado. Eu acho que a ciência um dia vai rever. Eu acho que o macaco tem um pouco de inteligência. A gente não pode. O macaco é o capeta em vida. Não é verdade? O macaco faz gesto obsceno, manda te tomar naquele lugar, joga a banana em você, caga na tua cabeça no mato se você deixar. E outra coisa. Você leva o caçador, leva a espingarda na macaquinha, na macaca. Se ela tiver com o macaquinho, ela tira e mostra. Já viu isso, produção? Já vi, eu já vi. Morava no sítio. O cara levar a espingarda, a macaca cata aqui e mostra o macaquinho. Ou é muito extinto, ou é um mínimo de inteligência. Não pode. Não é possível. Daqui a pouco a gente continua lendo o seu recado, tá? Porque agora nós vamos à matéria. As matrículas na rede estadual também poderão ser feitas via internet. O Célio Nery tem as informações. O governo do estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Educação, a SEDUC e Coordenadoria Regional de Educação de Giparaná, estará disponibilizando um novo sistema para matrículas de novos alunos, oriundo das redes municipais, particulares e alunos vindo de outras escolas do estado. O coordenador regional de educação, José Antônio Neto, falou desta novidade para o município de Giparaná e região. É, na verdade, já é um sistema que já foi experimentado pela SEDUC, tudo com resultados muito bons. Agora está sendo estendido para toda a rede, em todos os municípios, né? O aluno, ou o pai, ou o responsável, vai ter a oportunidade de verificar pelo sistema a escola mais próxima da sua casa, ou aquela da sua preferência, que tem a vaga disponível. Ele vai poder, então, acessar, fazer a reserva da vaga. E, com 24 horas após, ele se dirigir à escola para apresentar os documentos necessários e confirmar a sua matrícula, né? O coordenador regional de educação explicou como irá funcionar este novo sistema. Veja bem, esse procedimento da matrícula online, ela é somente para o considerado aluno novo, né? Quem é esse aluno novo? É aquele aluno que não faz parte da rede estadual ainda, né? Ele vem, por exemplo, de uma escola particular, ou da rede municipal, ou até o aluno de outro estado, né? Então, esse é considerado o aluno novo. O aluno que já está em uma das escolas do estado, mesmo sendo de outro município, ele já é considerado aluno da rede, né? E aí, então, ele não precisa passar por esse sistema. Ele já pode se dirigir diretamente à escola, nem à escola tendo vaga, inclusive não necessariamente nessa data. Pode ser antes, ele já será acolhido conforme a disponibilização de vaga. O processo consistirá em disponibilização no sistema, das vagas existentes nas escolas da rede estadual do estado em todos os municípios, onde as escolas informarão o quantitativo de vagas que estarão disponíveis por série e por turno, para que o pai ou responsável possa fazer a sua reserva online na escola de sua preferência. Após esse processo, o mesmo terá 24 horas para confirmar a matrícula pessoalmente na escola de sua escolha, conforme consiste no sistema, munidos dos documentos de identificação do aluno, carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço, carteira de bolsa família, declaração de escolaridade ou transferência da escola anterior. A matrícula terá que ser feita exclusivamente pelo pai ou responsável, diretamente no sistema, acessando o site www.matrícula.seduc.ro.gov.br. Lembrando ainda que poderá ocorrer casos em que algumas escolas, em função de já estarem com suas vagas preenchidas, não constarem vagas disponíveis naquela unidade específica. Mas, independente de qualquer coisa, ele não conseguindo acessar, às vezes por falta de internet ou falta de habilidade no processo, mesmo assim ele poderá procurar a escola, entendo o VAG, ele será acolhido da mesma forma. Ok, muito obrigado pelas informações. A gente espera que a internet realmente seja uma ferramenta preponderante para tirar essas filas que a gente acompanha todos os anos frente às escolas. Agora, é claro que muita gente amanhece lá porque quer garantir uma vaga para o filho na escola mais próxima. Olha, os sites que temos aí, www, é o mesmo site? Está repetido, ó, matrícula.seduc.ro.gov.br. Aliás, se a pessoa escrever matrícula, governo do estado de Rondônia, matrícula, escolas estaduais, no Google ele vai encontrar. A carreta do Hospital do Câncer de Barretos atende a partir desta quinta-feira em Giparaná. Vamos saber as informações completas com o repórter Célio Nery. A carreta oncológica retorna para Giparaná no dia 5 de janeiro. Durante a primeira semana, ela estará no pátio do 2º Batalhão de Polícia Militar para a realização de exames das mulheres da corporação, bem como as demais residentes no primeiro distrito, que desejam fazer o exame. Lembrando que o público-alvo são mulheres de 40 a 59 anos de idade. A informação foi confirmada pela enfermeira Karine Almeida. Segue o mesmo protocolo de sempre, só vir aqui à unidade, trazer as cópias dos documentos RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Está de acordo com a faixa etária, que é de 40 a 69 anos. Ela pode vir aqui na unidade segunda a sexta-feira, das 8h até as 18h, para estar realizando esse cadastro com a mamografia. As pessoas interessadas devem fazer o agendamento antecipado, podendo ser feito a partir do dia 3 de janeiro, no Instituto de Prevenção, localizado no bairro Aurélio Bernardi, em frente à sede da Polícia Federal. Nós vamos funcionar no horário normal, das 7h até as 17h. Está sem intervalo para almoço, as meninas realizam esse exame no tempo contínuo, a gente não tem intervalo, então das 7h até as 17h, elas estão ali realizando o exame. De acordo com o Carine, de setembro de 2015 até dezembro de 2016, a carreta realizou mais de 11 mil exames. Em 2016, foram 7.979 atendimentos. Só em Giparaná, foram 2.410 atendimentos. A carreta realiza atendimentos, além de Giparaná, em mais de 41 municípios de Rondônia. Vai de Machadinho até Vilhena. Nós atendemos toda a regional de Jaru e também do Coniçu. Somente em Giparaná nós já realizamos mais de 2 mil exames, então a gente tem um quantitativo de mamografias muito boa. A expectativa é de aumento em atendimento em 2017, já que a Casa Rosa hoje conta com o médico realizando já alguns procedimentos e exames. Provavelmente em março a gente já vai ter um mamógrafo funcionando na unidade fixa, então no Instituto de Prevenção a gente já vai ter aqui em Giparaná um mamógrafo disponível para todas as mulheres, então elas não vão precisar mais ficar aguardando a carreta retornar para Giparaná. Elas já poderão realizar esse exame aqui na unidade fixa juntamente com a ultrassom se for necessário. De acordo com a enfermeira, já foram enviadas para o Barretinho em Porto Velho cerca de 48 pacientes com diagnóstico positivo de câncer de mama que já se encontram realizando o tratamento. As biópsias já podem ser realizadas em Giparaná, não precisando mais a paciente se dirigir a capital Porto Velho. Agora temos o doutor Daylon, posteriormente nós teremos também um radiologista para estar funcionando o mamógrafo e se necessário realizar a biópsia. Precisa de um médico radiologista, nós teremos um médico também, então serão dois médicos, até o meio de 2017 a gente vai estar com dois médicos já aqui no Instituto para atender todas as pacientes. Ok, muito obrigado pelas informações. Lembrando que os agendamentos devem ser feitos pessoalmente na Casa Rosa que fica frente à Polícia Federal ali no Aurélio Bernardi em Giparaná. Da parte dos taxistas, o Ministério Público está cobrando a implantação do taxímetro. Aliás, Giparaná vive graves problemas no transporte coletivo e eu entendo que essa questão em relação ao taxilotação, ao taxímetro, ao atendimento ao idoso, ela tem de apertar, porque a tendência dos órgãos de fiscalização é começar a cobrar a contrapartida. Vamos acompanhar. O Ministério Público Estadual vem cobrando constantemente da Autarquia Municipal de Trânsito que a mesma cobre com mais frequência os taxistas de Giparaná para que coloque com mais rapidez no taxímetro e se faça cumprir a lei. A informação foi confirmada pelo presidente da AMT, Tenente-Coronel Walter Leitão, na manhã desta quarta-feira. Ela é uma lei federal que criou a categoria de taxista, ela reconhece a profissão de taxista e um dos artigos dessa lei, ela diz que cidades acima de 50 mil habitantes é obrigatório a instalação do taxímetro no veículo de aluguel. Uma equipe do IPEM esteve em Giparaná há dois meses, fazendo a medição de uma pista para que a mesma funcione como teste, para que nela ocorra a colocação dos aparelhos nos mais de 120 táxis do município. Até para a população entender o que é isso, é que a cada quantidade de metros é cobrada uma taxa dentro da corrida. Então aquilo tem que ser aferido, não pode ser de olho, não é no tiro, aquilo ali é técnico. Então o IPEM esteve aqui, fez essa medição, marcou, existe um local pronto para isso e agora o que falta realmente é a aquisição do material, dos equipamentos, a instalação desse equipamento para que eles possam ser aferidos pelo IPEM. Em Giparaná existe duas associações de taxistas, que já estão sabendo desta cobrança. Segundo o presidente da AMT, cada equipamento já instalado e aferido pelo IPEM custará cerca de 600 reais e todos os taxistas já estão conscientes que terão de atender a lei. Temos 120, vulgarmente chamada de placa, tem 120 placas na cidade e dois carros reserva, então tem 122 carros que precisam ser colocado o taxímetro. O Ministério Público Estadual cobra agilidade neste processo. Segundo Walter Leitão, há cerca de dois dias a AMT recebeu uma notificação do MP para que cobre prazos e seja cumprida a lei. Tivemos agora uma cobrança do Ministério Público Estadual para que seja o mais rápido possível e a gente entende que o mais rápido possível seja realmente agilizar esse processo, porque é uma lei e lei tem que ser cumprida. Ok, muito obrigado pelas informações. É uma questão que vai dar muita discussão pela frente ainda. Aguardar para discutir quando aparecer os problemas que advirão depois da implantação do taxímetro. Porque vai dar problema. Por exemplo, o taxilotação. O taxímetro é para o táxi. Aí, vamos ao primeiro problema levantado aqui pelo Eduardo. A pessoa vai pagar como? Você entra quatro no taxilotação e aí cada um vai para trajeto diferente. Como que vai dimensionar o taxímetro para cada um deles? E aí o Alisson, que já está aqui, está lembrando de outra coisa. A taxa ali é para o táxi. Como é que vai pagar isso dividido entre quatro pessoas? Como é que vai ser isso? Como fala no linguajar popular, vai dar rolo. Vai dar pano para manga. Olha, a pessoa que mandou para mim, falando que está sem água na T12, no bairro Valparaíso, manda o número da casa. Já mandou o número da casa? Nós vamos passar para a agência reguladora, viu? Eles vão aí para ver o que está acontecendo. Falei no intervalo aqui com eles. O Mário pede o seguinte, para nós anunciarmos que na noite da virada, apareceu na casa dele uma cachorrinha da raça Pintcher, número 2. Ele mora no bairro Dom Bosco. Quem for o dono dessa Pintcher, número 2, está sumida, apareceu em uma residência no bairro Dom Bosco. Ela é uma Pintcher vermelha. Ligar para 992558170. Quero mandar um abraço para o Obama do Flórida, que está nos acompanhando. O Obama está assistindo o programa e agradece a ajuda sobre a criança em Porto Velho, que faleceu uma criança em Porto Velho. E a gente, junto com os moradores, nós ajudamos a fazer uma vaquinha, nem para que a família pudesse ir lá na morte dessa criança. Eu acho que o político, nem sempre ele colabora e não é obrigação dele, ah, vou dar uma passagem inteira, vou dar um tanque de combustível. Mas se reúne com os moradores e participe. Ontem a gente conseguiu ajudar e ficamos felizes por isso, junto com o bairro, que também os amigos lá ajudaram. Obrigado pela audiência, viu, Obama? E, meu pai do céu, tem nome? É esse mesmo nome dele. Iaian? Iaian. Iaian. O Iaian. Se o meu pai me colocasse o nome desse, eu processava ele. Essa sigla? Hã? Parece? A sigla lá do Oriente Médio. Igual Edivaldo, Edivaldo desce. Pessoas se eu me chamasse Edivalda... Luí. É o pai que está aí? Eu vou ficar bem quietinho. Entra aqui, pai. Olha aqui o pai, ó. Ela está viajando já. Se eu fosse mulher, você iria pôr o nome de mim de Edivalda? Põe lá. O quê? Ainda bem que eu nasci homem que é Edivaldo. Se eu fosse mulher, você iria pôr o dia Edivalda? Não, Rosmeire. Rosmeire? Põe o microfone. Rosmeire? Rosmeire. Aí sim. Ainda dá risada. Olha lá. Rosmeire. Aí ia ter o... Hã? Aí ia pôr o bar da Rose. Abraço. Vamos viajar para onde? Vamos lá. Para Ouro Preto. Está indo. Rosmeire. Olha aí, rapaz. Já sei qual seria o meu nome de mulher. E ele estava com o nome na ponta da língua. Acho que seria mesmo, sabia? Porque ela é Rosalina. Rosalina e Rosimeire. Não, eu acho legal a Rosimeire. É pôr o bar da Rose. E o Iain... É estranho o nome do rapaz aqui. O Iain... Eu estou brincando, viu? O Iain Amorim de Souza perdeu documentos. Quem encontrou os documentos do Iain Amorim de Souza? Ligar para 99322-1220. 99322-1220. O Iain, que perdeu os documentos. Estou dançado com o meu pai. Ele tinha na ponta da língua. A Rosimeire. A Débora está precisando de roupas de bebê, viu? Ela é menino. Ela não tem condição de comprar. Recém-nascido. É 99315-5674 o telefone dela. Pode deixar na TV também. 99315-5674. Deixa eu ver o que mais temos aqui. O Obama eu já falei. Nós mostramos no começo do programa hoje o caso de um homem que um rapaz veio do Paraná para trabalhar em serraria aqui. Deu tudo errado. Ele está retornando agora. Está pedindo ajuda para voltar. A gente viu o que realmente precisa. É o Marcos. Quem puder colaborar, deixa... Liga aqui na TV para falar que vai doar alguma coisa. Ou deixa a sua colaboração na Estil, Materiais para Construção, no bairro 2 de Abril. E também na loja M3. Pessoal, é o seguinte. Mesmo a Câmara estando de férias, amanhã eu estarei com o gabinete aberto, tá? Passa a manhã toda no gabinete, atendendo a população. Acho que é muito difícil você se afastar. Eu acho que 10 dias longe do gabinete já é muita coisa. Então amanhã eu passo a manhã toda no gabinete, atendendo. Se chegar lá e a porta estiver fechada, bata lá. Mas eu acho que vai estar aberta. Está de recesso. Amanhã, nesta quinta, para quem está vendo na reprise. Estarei já, desde as primeiras horas do dia, com o gabinete aberto, atendendo. Vai lá e enche de problema. Lá assim, ó. Aí a gente vai, manda lá para o prefeito, para o secretário, para o... Vai passando os problemas, viu? Estarei lá amanhã cedo, atendendo vocês. O cedo meu é 8h30, tá? Não é tão assim. Amanhã eu vou levantar um pouco, porque eu levanto. Aí já tem gente em casa para atender. Sempre tem. Tem vezes que eu estou lá 6 horas dormindo e não tem alguém batendo em casa. Eu faço o café da manhã. Eu carpo. Aliás, porque eu publiquei uma foto na internet. Acho que ninguém me imagina carpindo, né? Olha aí, ó. Ninguém me imagina carpindo. Porque o quintal de casa estava feio. Aquele quintalzinho, viu? Aí, o pessoal mete veneno. Eu não gosto de passar veneno, porque eu gosto de plantar lá uns tomates, alguma coisa. Plantar alguma coisinha lá para comer. E aí você passa veneno, qual o resultado? Eu tenho medo de contaminar as plantas. Depois vêm doenças. Aí eu publiquei na internet. E deu maior repercussão isso aí. Agora, o problema não é a mão. O problema é que volta e meia é importante a gente carpir para lembrar o poder das formigas. Aqui, ó. Tudo assim, ó. Onde eu estava com íngua na perna. Então, volta e meia é bom dar uma carpida para você lembrar o poder das formigas. Hã? Por que será isso aí, hein? O que eu estava protegendo com esse chapéuzinho? Olha aí, ó. Entendeu? Então, volta e meia é bom você dar uma carpidinha. Lembrar o poder das formigas. Fazer o higiene mental. Ó, rapaz. Mas pegaram feio, hein? Pegaram feio. E põe para lá essa meia. Depois eu calço ela. Então, levanto. De vez que eu calco. Faço sorvete. Eu me viro. Dou minha... Estou pronto para casar. Estou pronto para casar. Certinho para casar. Rosimeire. Essa do meu pai foi boa, viu? Deixa eu ver aqui. O Patrick está vendo o programa. Muito obrigado pelo carinho. Os últimos recadinhos aqui. Edivaldo, animais tem sentimento sim. Eu tinha um cachorro que já morreu. Quando eu fui ganhar bebê, isso há quase seis anos, ele ficou doente sem comer os três dias que eu fiquei no hospital. Quando eu voltei para casa, ele pulava igual criança de alegria. E ele também sentiu ciúmes do neném. Depois, quando a Emily ia crescendo, ele era a maior protetor dela. Você viu? Cachorro tinha ciúmes do neném. Acontece. Deixa eu ver mais recadinhos chegando aqui. É o Eduardo Gomes nos acompanhando. Edivaldo, acho... Ah, tá. Do táxi de lotação eu já li. Fico pensando como os animais me impressionam. E os homens mais ainda. Eu não entendo que os animais têm essa reciprocidade. Os homens poderiam seguir esse exemplo. A pessoa falou aqui. Leandro Canassa. Leandro Canassa. Um abraço para você, meu querido. Obrigado pela audiência. Os animais têm sentimento mais do que algumas pessoas que dizem ser humanos. Conheciam uma mulher que tinha um papagaio. Depois que ela faleceu com câncer, o papagaio ficava chamando o nome dela. E pouco tempo depois ele morreu. E aí era sido presidencial. Aliás, papagaio você pega muito dono também, viu gente? Olha, muitos ainda dizem que o animal não pode ser comparado a um ser humano. Isso é lógico. Essa comparação não seria justa aos animais. A pessoa falou aqui. Eles são verdadeiros. Essa é a diferença entre eles e nós humanos. Portanto, falo sempre, amo eles. Incondicionalmente. Keila Lima, manda beijo para mim. Acompanho vocês todos os dias. Manda um abraço para a minha família. Edilson, do Jardim das Seringueiras. Obrigado, Edilson. Está vendo o programa? Sempre ligado aqui no programa. Acredito que está se despedindo. Tenho três cães. Mas, se eu sair de casa, eles não comem e nem tomam água até que eu chegue de volta. É um amor incondicional. A Val que mandou para nós. Mandar um abraço para a Sida. Mandando outros problemas aqui para nós. Acabando o programa, né? A Carminha. Eu, Carminha, muitas vezes, os animais são mais sensíveis, fáceis de obedecer, do que o ser humano. Acredito que tem sentimento, sim. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. No Velho Testamento, os animais, volta e meia, falavam com seres humanos. E ela mandou aqui, no livro de Números, capítulo 22, versículo 30. E a jumenta disse a Balaão, Porventura, não sou a tua jumenta? Em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Aí, Carminha, obrigado. Edivaldo, falando das casas, hoje eu estou lendo só da pergunta, viu, gente? BBB. Amanhã vai ter matéria sobre o Minha Casa Minha Vida, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho algum recadinho. As pessoas vão o dia inteiro na rua dando recadinho. Eu vou anotando aqui. Josias Júnior, do Bela Vista. Obrigado pela audiência. Alô, doutor da Penha. Também é nosso telespectador no horário da manhã. Doutor Delaías, acompanha o programa também no horário da manhã. Ele descobriu que esse povo do dinheiro tudo vê pela manhã, Eduardo. Porque meio-dia eles estão nas empresas, aí vem na reprise. Tudo gente de bufunfa no bolso assim, que vê o programa de manhã. Delaías e Companhia Limitada. Gente, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus a melhor companhia. Sempre agradeço a participação. A gente viu que 100% dos nossos telespectadores que participaram entendem que o cavalo, no caso aí de cajueiro interior da Paraíba, estava sim se despedindo do dono. E na opinião das pessoas, o animal tem sentimento. Fiquem com Deus a melhor companhia sempre. Fiquem com Deus a melhor companhia.